Sem revelação, você tem apenas confusão. Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero deixar para você esta meditação na gloriosa Palavra de Deus para darmos início, assim, a mais este abençoado dia. Sei que muitos de vocês já estão aí na lida, para o trabalho, para a escola, mas é sempre bom termos um tempo para a Palavra de Deus. Talvez nas suas agitações diárias, teus compromissos diários, você não consiga ter um espaço de tempo em que você possa abrir a sua Bíblia e ler sobre aquilo que o Senhor tem feito por você. Mas momentos como este, eu sempre digo, não sou o único a estar fazendo isto, a muitos outros bons trabalhos também, que vem justamente te ajudar a ter uma pequena parte da Palavra com você em cada dia. Então se aproxime. Eu gosto sempre de dizer que nós criamos isto esperando que isso funcionasse para você como um gatilho que te levasse a desejar mais e mais da Palavra. Ou seja, a Bíblia é para nós e deve ser para você, para todos que nos ouvem, deve ser, assim, aquilo que há de mais especial no nosso dia. A Palavra de Deus, a comunhão com Deus, deve ser desejada, deve ser buscada ou através de um devocional, assim, de uma leitura diária, de um momento de oração. Não deixe isto ficar no esquecimento na sua vida, mas faça um uso constante da Palavra de Deus. Assim como você, no natural, deseja se alimentar várias vezes ao dia. As pessoas saírem com três, quatro refeições, cinco refeições diárias. Ora, assim deveria também ser o seu apetite espiritual. Sempre buscando, sempre desejando uma parte desta gloriosa Palavra. Amém? Nós vamos hoje olhar aqui em Mateus 11, versículo 25, muito conhecido. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, Que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Olha, isto é tão maravilhoso ver que Deus não faz acepção, né? Ele não está buscando apenas os gigantes da sabedoria humana, da intelectualidade, da ciência, da medicina. Mas, na verdade, estes estão em um patamar, estes tão altos, que se fecham em torno do seu conhecimento E não querem abrir os seus corações para que Deus venha até eles. E este Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pessoas pelo seu poder aquisitivo. Não escolhe pessoas pela cor de sua pele. Mas ele vai atrás daquele que deseja, que busca. Talvez você, me ouvindo agora, diga Olha, eu até gosto da igreja, gosto de falar sobre as coisas de Deus, mas eu sou tão indigno. Mas eu vou dizer a você, que se você tiver um coração que deseja Cristo, que quer a Cristo, Você pode ter tido um passado extremamente sofrido, difícil, de erros, de falhas. Mas se o teu coração deseja a Cristo, Cristo virá ao teu encontro, mudando você, tirando você de confusões e colocando você em um ambiente de revelações, de mudança de vida E aonde você não mais estará batendo cabeça. O livro de Judas, por exemplo, diz que, olha, nós não queremos ser estrelas errantes. A expressão que ele usou ali. Você para de ser uma estrela errante, vagando sem um destino, sem um rumo, Se colidindo aqui e ali, para ter um futuro, para ter um destino, para ter um caminho certo, Para onde eu espero que o Evangelho produza sempre dentro do teu coração Uma direção correta para você tomar em sua vida. Na mensagem a ele, ouvi, que ele pregou no dia 12 de julho de 1960, Ele expressou bem no começo, lá no parágrafo 11, Quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, Então teremos simplesmente uma confusão disso. Ora, você sabe que a pura palavra de Deus, ela é poderosíssima para transformar, mudar, curar, libertar, Para fazer uma grande revolução em sua vida. Mas quando você pega o ensinamento cristão e adiciona a sabedoria humana, A sagacidade humana, a astúcia humana nisso, E parece que deseja criar um projeto melhor do que o que Deus já fez, Ora, você não cria nada mais do que confusão. Você para numa religião e aí você sabe o que você encontra. Na tua cidade, na minha cidade, Inúmeras portas abertas, Inúmeros ensinos diferentes, Segmentos diferentes, A ponto de ficar difícil para alguém que deseja Cristo, Parar e pensar, mas qual é o caminho certo? Olha que confusão é isso? Vou num canto é assim, Em outro é assim, Não é o mesmo Deus que está sendo falado? Não estão propagando o mesmo Jesus? Sim, é o mesmo Jesus. Porém, sobre óticas diferentes, Sobre confusões humanas, Misturas que o homem foi fazendo aqui e ali, Para então dar às pessoas um Cristo diferente do Cristo da Bíblia. Mais light, mais liberal, Ou mais conservador, extremista, Isso tudo porque algum sentimento humano foi misturado ao original. O Cristo da Bíblia não é extremista, O Cristo da Bíblia não é liberal, Ele tem um centro, Ele sabe como conduzir as coisas, E mesmo imediato, Talvez você já tenha vivenciado esta experiência, Deus te dirige a algo naquele momento, Te faz passar por uma situação, E você não compreende nada daquilo. Até mesmo, às vezes, no teu interior, Você se revolta e diz, Mas por que eu estou passando por isso? Por que estou enfrentando isto aqui? E depois, com o passar do tempo, Você vai ver, olha, E eu achando que aquilo era o pior, Na verdade, era um livramento, Na verdade, Deus estava fazendo por mim, Mudando a minha vida, Me dando uma grande mudança aqui, E eu não conseguia enxergar. Então, compreenda, Que Ele está muitos passos, A frente de mim e de você, E se ficarmos com Ele, Se ficarmos com a sua palavra, Com os seus ensinos, Ora, não estaremos confundidos em nada, Não estaremos desorientados em nada, Na verdade, é o contrário, Estaremos num caminho de segurança. Ora, se você tiver a certeza hoje, De que você é uma ferramenta nas mãos de Deus, Um instrumento que Ele está manuseando, Você sabe que Ele te dirigirá, Te levará sempre a lugares, E que haverá um propósito para aquilo. Sabe, Ele te usará de forma consciente, Ele não é um mau criador, Um mau Deus. Não, não, Ele quer o seu melhor, Ele quer o seu bem, E Ele quer você para cumprir as suas obras. E creia, meu irmão, Que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ora, conhecemos, Porque conhecemos somente, Através de polegadas, Pés, milhas, Medições humanas, Padrões humanos, E Ele está muito além disso. Talvez o padrão humano, Não consiga encaixar, E é o que Ele vai dizer aqui, A grandeza que Deus é. Ora, nós somos pessoas do tempo, E Deus é eterno. Essas experiências que você está vivendo agora, São novidades para você, Ele já vivenciou isso, Ele sabe o que é isso, Ele sabe o fim, Desde o começo, Diz a Bíblia. Ele não tem polegadas, Nem uma milha, Nem ontem, Nem amanhã, Ele é eterno. Olha, escute isso, É tudo eternidade com Ele. Por isso que o cristão ama tanto a Deus. Por isso ele não perde o seu tempo, Ficando em casa, Quando há um culto. Ele quer saber mais, Ele deseja também, Esta eternidade sobre Ele, O poder desta eternidade sobre Ele. Então, Tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus, Até a nossa pequena e finita mente. Queremos compreender os designos de Deus, Sobre nossa visão. E aí você vê todo o início de uma confusão. Nós simplesmente ficamos confusos. Então, a melhor coisa a fazer, É ler a sua palavra, E lembrar que a sua palavra, Não irá contradizer a si mesmo. A sua palavra não vai atirar contra ela mesmo, De forma alguma. Talvez você leia algo e diga, Isso aqui não faz sentido, Porque ali ele diz isso, Mas é a tua compreensão. Vai chegar o momento em que este conhecimento será destravado da tua memória, E você verá que não, não havia contradições aqui. Havia sim uma ligação, Que eu não era capaz de ver, Mas hoje, pela graça, Posso compreender, Posso entender, Posso ver isto com mais clareza. E tudo na vida é assim, Se você der um tempo, Aquilo vai se abrindo diante de você. Quando você estava no ensino médio, Quando você estava na escola, E estava ali, né, Fazendo, por exemplo, matemática, E apareceu a primeira vez uma letra, Né, no meio dos números. Você disse que é absurdo. Não tem como fazer isso. E as crianças amam, né, Faz aquele escândalo, Parece que uma revolução está acontecendo, Dentro daquele ambiente de sala, Porque foi apresentado aquilo a eles. Foi apresentado uma equação do segundo grau, Uma fórmula de Bhaskara, Com delta, Com isso, Com aquilo. E para eles, Aquilo é o fim do mundo. Mas vai passando a segunda aula, A terceira, O primeiro mês, O segundo mês, E aquilo vai se tornando automático. Você não conseguia compreender o que era aquela fórmula, Mas agora aquela fórmula está impregnada em você, E você vê com clareza o porquê daquilo, A origem daquilo, Aonde você aplicará aquilo. E assim é, Se você parar diante de Deus, E deixar que a palavra vá se esclarecendo para você, Porque Deus quer. Não quer manter você no escuro, Não quer manter você desorientado, Mas Ele quer se revelar a você. Se você deixar Ele trabalhar corretamente na sua vida, O que você acha estranho, O que você acha absurdo, O que você acha incompreensível, O que você acha confuso, Vai se revelando na verdade, E não é incompreensível, Mas é algo compreensível, Não é algo confuso, Mas é algo tão claro, Que você vai dizer, Como que eu não vi isto antes? Quantas pessoas que foram batizadas, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, E quando alguém dizia a eles, Olha, você sabia? Que na Bíblia não há um batismo assim? Que absurdo, Você está todo confundido, Como assim não existe? Mas deixe a palavra trabalhar naquele coração, Deixe ele um dia pegar da sua Bíblia, E olhar que não há um registro de ninguém, Batizado na Bíblia, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Há sim, Em nome de Jesus Cristo, Há sim, Muitos batismos assim, Mas isso, Essa aparente confusão, Ela vai sendo dissolvida, Conforme você deixa Deus falar com você, Conforme você deixa Deus esclarecer, A sua palavra ao teu coração, Tenho estado aí, No ministério, Irmão Bradis, Por muito tempo, Para saber, Que a palavra não se contradiz, Não está contra ela mesma, Ele diz, Olha, Quando as pessoas lhe disserem, Que a palavra contradiz a si mesma, Diga-lhes, Que eles não sabem, Do que estão falando, Se eles derem tempo, A própria palavra, Vai se revelar a eles, Deus escreveu isso, Em enigmas, Parábolas, Para que então, Ele pudesse esconder, Isso dos sábios, Sabe, Que não olham para a Bíblia, Esperando que a Bíblia fale com eles, Esse é o grande ponto, Aqui hoje, Eles não olham para a Bíblia, Esperando que Deus fale, Ministre aos seus corações, Não, Eles olham para a Bíblia, Com uma ideia formada, Com uma visão formada, E quando alguém tem uma visão formada, Olha, Você pode sentar com ele, E dizer, Olha, Não é bem assim, Não é, Eu sei, Eu compreendo, Eu estou vendo, Não adianta você, Tentar, Mostrar nada, Você pode pegar um exemplo, E olhar para a sociedade, Às vezes alguém está ali, É cegamente envolvida, Com outro, Você pode chegar e dizer para ela, Olha, Mas isto é assim, Cuidado, Não, Não, Não é, Você que não está compreendendo, Ele tem uma opinião formada já, Você não consegue mudar, Muitas pessoas, Infelizmente, Na religião, Estão assim, São gigantes intelectuais, São mestres, Das suas próprias ideias, Mestres, Das suas próprias convicções, E não importa o quanto, Você diga a eles, Da palavra, Mostre a eles a palavra, Aquilo eles criaram, Uma casca ao seu redor, E não consegue o evangelho, Penetrar dentro disso, Olha, O próprio Jesus, Quando esteve aqui, Veio para os seus, A Bíblia diz, Os seus não o reconheceram, Ele falou aos rabinos, Aos mestres, Aos gigantes intelectuais, Ninguém queria ouvi-lo, Todos eles tinham, Uma ideia da religião, A ponto de até mesmo zombar dele, Quando ele estava lá, Ao pé da cruz, Eu gosto sempre de relembrar isso, Não eram ali feiticeiros, Não eram bruxos, Não eram ateus, Eram religiosos, Homens que viviam, Para estudar a Bíblia, Aos pés dele, Criticando a ele, Zombando dele, Dizendo, Olha, O senhor não é o Messias, Desça da cruz, Então veja que a confusão, A falta de revelação, Leva você a uma confusão, Leva você a criticar, Do próprio Deus, Que você está ensinando, Leva você a negar, O próprio Cristo, Que você tanto deseja, Ele pegou ali, Aquele pergaminho, Dentro da sinagoga, E disse, Olha, Hoje tem se cumprido, Essa escritura, Diante de vós, Que era algo, Para ser claro, Se houvesse uma revelação, Naqueles corações, Haveria um reavivamento, Naquele lugar, Mas o que houve? Houve confusão, Não, Que isso, Expulsado ele, A ponte, Quase desejar, Jogá-lo de um penhaço, Então veja que confusão, Que a religião faz, Ela te enrola, De um jeito, Que você está contra o próprio Deus, E não percebe, Esse é o efeito da religião, Não é o da revelação, Quando a revelação, Toca no coração do homem, Ora, Ele não confia mais, Em si mesmo, Não confia mais, Nas suas ideias, Nas suas razões, Mas ele sabe, Que tudo que ele tem, Tudo que ele é, Tudo que ele vai ser, É por causa da graça de Deus, É Deus nele, Fazendo, Não mais ele mesmo, É Deus agindo, Não ele fazendo, Por conta própria, Isto é a grande diferença, De um homem, De uma mulher, Tocado, E tocada por Deus, Olha, Deus escreveu isso, Em enigmas e parábolas, Para que então, Ele pudesse esconder isso, Dos olhos dos sábios, Entendidos e revelar aos pequeninos, Onde os tais, Aprenderiam, Ora, Nós sabemos, Não temos, Da onde nos apoiar, A não ser, Na graça, E na misericórdia, De Cristo, Jesus agradeceu, Ao pai, Por fazer isso, E você não apanha isso, Como se estivesse, Lendo um jornal, A bíblia, Para nós, Não é material, De discussões, De teorias, Infindáveis, De confrontamento, Eu tenho uma ideia, Você tem outra, Vamos sentar, E confrontar isso, Sempre que você, Encontrar alguém, Fazendo isso, Ele não consegue, Durar muito tempo, A fé dele, Fica abalada, Ele quer provar, Seu ponto, Sua, E ele começa, A ir e voltar, Lá onde Judas disse, Uma estrela errante, Ele não consegue, Deixar Deus, Dirigi-lo, Mas ele fica, Tão inteligente, Possuindo tantas, Respostas, Que Deus não consegue, Conversar com ele mais, E é revelado, Aqueles que estão, Interessados, Em aprender, Em se dedicar, Em parar, Ali dizer, Senhor, Eu não sou nada, Senhor, Eu não tenho, Muito aqui, Para te oferecer, Mas eu quero, Aprender da tua graça, Da tua misericórdia, Eu não quero, Seguir as minhas ideias, Eu não quero, Seguir as minhas opiniões, Mas eu quero, Que o Senhor, Me dirija, Você não, Você nunca, Aprenderá isso, Através de uma escola, Você nunca, Aprenderá isso, Apenas através, De escolas, De teologias, Não, Nada disso, Isso tem, Que ser conhecido, Por revelação, E revelação, Vem, De uma rendição, Também, De uma entrega, Olha, Se você olhar, Para a Bíblia, E deixar, Que a Bíblia, Converse com você, Você não será prisioneiro, De mais nada, Neste mundo, Sem revelação, Vamos guardar, E terminar aqui, Sem revelação, Você só tem apenas, Confusão, Na sua vida, Ele diz, Todo plano de salvação, E tudo mais, Está na Bíblia, E a salvação, Está baseada, Sobre, A revelação, De Jesus Cristo, Quem ele é, O que ele deseja, O que ele quer, Fazer com você, E o que ele tem, Preparado para você, O que ele fez, No calvário, O que ele está pronto, A fazer, Tudo isto, Faz de você, Um novo homem, Uma nova mulher, Todo conhecimento, Aqui, Que ele vai, Dando a você, Doses diárias, Como refeições, Olha, Você não come as cinco refeições, De uma só vez, Ele vai distribuindo isso, Em partes, Em porções, E é o que ele vem fazendo, Cada culto que você vai, É uma porção, Cada vez que você pega a sua Bíblia, Uma porção de alimento, Está sendo dada, E você está sendo fortalecido, Com isso, Amém? Eu espero que essas palavras, Te ajudem, E que ao terminar este devocional, Você tenha esta consciência, Olha, Eu preciso me alimentar, Espiritualmente, Eu não quero me alimentar, De ideias humanas, Eu não quero procurar, O que alguém disse, Sobre isso, Sobre aquilo, Mas eu quero ir a Bíblia, Quero pegar, A palavra de Deus, Quero ir as mensagens, Quero parar, Aqui no meu quarto, Orar, Quero conversar, Com Deus, É isso que nós aprendemos aqui, E nós somos chamados, De volta, A uma palavra original, Palavra essa, Que não está, Contaminada, Com ideias humanas, De denominações, De ideologias, De pensadores, Mas é a pura, E santa palavra de Deus, Eu espero que essa palavra, Te alimente diariamente, Que essa palavra, Te encha de forças, Diariamente, E que você, Espiritualmente falando, Seja uma pessoa sadia, Que não está confiando, Em tuas ideias, Mas na graça, E na misericórdia, De Jesus, Eterno, E amado Deus, Eu oro a ti Senhor, Pedindo que a tua graça, Tua bondade, E a tua misericórdia, Seja presente, Na vida de todos, Que nos ouvem, Nesta hora, E que eles tenham, Um dia, Extremamente abençoado, Pela frente, Com muitas coisas, Maravilhosas, Vindo sobre eles, E a tua proteção, Senhor, Seja presente, E visível, Sobre cada vida, Senhor Jesus, Dá-nos, Desta revelação, Da tua palavra, Não nos deixe, Cair, Aqui, Apenas no intelecto, Na letra, No conhecimento, Natural das coisas, Mas nos permita, Senhor, Enxergar o além, Destas coisas, Ir, ó Pai, Aonde somente, O Senhor, Pode falar, E nos conduzir, Toma-nos, Nesse ponto, Nessa intensidade, Pai, Para que possamos ver, Além do que está na letra, Mas sendo homens, E mulheres, Dirigidos, Pelo teu Espírito Santo, Conceda isso a nós, Eu lhe peço, Senhor, Em nome de Jesus, Amém, Senhor, Amém.